Baixinho, porque já passou da hora de dormir Pra não dizer que eu nunca falei de amor É breguinha É breguinha, mas é legal Não tenho muito, mas o que eu tenho é seu Adoraria poder ter com você Não tenho muito, mas o que eu tenho é seu Adoraria poder ter com você Só pra te amar Só pra te amar Só você até o fim Só você Só você Não tenho muito, mas o que eu tenho é seu Adoraria poder ter com você Não tenho muito, mas o que eu tenho é seu Adoraria poder ter com você Adoraria poder ter com você Adoraria poder ter com você Adoraria poder ter com você